Bom dia, amigo do Pesca Primitiva Aí ó, é Catamarã saindo Essa é uma das canoas Essa canoa tem 6 metros Como a galera Que acompanha lá Tá vendo Já tá no convés Vamos ver a questão da pintura aí E assim galera, é o trabalho Já tá aí no acabamento, graças a Deus Vamos Fechar ela Acabar de fechar, pintar Porque a gente vai arrumar Esse catamarã, ele vai ter 6 metros por quadro Mas vai ficar Tá ficando legal aí Pra vocês aí que gostam de embarcação, é muito casca Essa embarcação Ela dá pra passear A gente fez um convés em cima De pinho Quando envia as tábuas aí, tudo encavernada E também a gente quer fazê-la pra mar E aí vem os acabamentos Vem as coisas que a gente vai fazer Vai fazer em cima Um parapeito, um corrimão Como vocês queiram chamar Ela tá aí Ela tá aí Já já quase pronta Já já quase pronta E Acredito que segunda-feira a gente comece a pintar ela Vamos fazer uma coisa bem personalizada Mas eu digo galera Você que não se inscreveu no canal Se inscreva Tem lá também ontem Uma remada de mais de 60 km Vim remando de boca do córrego Mas tá aí É assim ó Embarcação a gente vai fazendo Vai construindo Você que quiser Um desse pra passeio Pra Pra você né Pra qualquer coisa Embarcação segura Vai ser tocado com motor de rabeta Vai ter uma vela E aí Como tá o converse Madeira Com fibra né E a gente vai Botar o passo a passo Pra vocês Valeu Queria desejar aí Um bom final de ano aí Pra Pra todos Do canal Pra galera que tá aí E você velho É Vai lá velho Mostre pro seu amigo Mostre pra aquele cara Que gosta de embarcação Porque A gente precisa crescer o canal Pra gente divulgar Fazer essa amizade né Essa compaternização Entre a galera Que gosta de construir Porque tem muita gente no Brasil Que Constrói Dessa forma Já fui também Um construtor amador Tô me tornando Me tornei um construtor profissional Graças a Deus Mas comecei assim velho E eu digo gente Nada é impossível É questão de você Querer fazer É questão de você Tentar fazer Procurar Se alguém tiver alguma dúvida No canal Quiser saber Como eu também vou Nos outros canais Procuro A me informar Procura perguntar Com a pessoa mais experiente Mas valeu